O bom pastor, ele dá a sua vida, ele dá o seu amor, sua bondade, sua benignidade, ele dá o seu tempo, sua dedicação, ele dá a vida, ele passa fome, necessidade, ele não dorme por causa das suas ovelhas, ele não tem mais prazer no seu pessoal, o prazer é estar a serviço das ovelhas. O bom pastor, ele se dedica por elas e faz tudo por elas, e tudo ele está vigiando para guardá-las do erro, do engano, das mentiras, e principalmente de serem roubadas, assassinadas e destruídas, então ele grita o tempo inteiro, ele arrisca a sua vida, ele dá a sua vida, ele não se importa com a sua própria vida, Jesus não se importou com a sua própria vida, e foi até a morte.